Uma outra curiosidade de Deuteronômio é que o livro foi citado pelo Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus foi tentado no deserto por Satanás, em Mateus 4,4, Jesus disse o seguinte, Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele estava citando nada menos que Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Isso nos mostra o valor que Cristo dava ao livro de Deuteronômio, o valor que Cristo dava às Escrituras. E em Deuteronômio 8,3 lemos o seguinte, Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. O Senhor Jesus, portanto, citou Deuteronômio na tentação do deserto, quando estava sendo tentado por Satanás, nos ensinando que em meio às tentações, devemos ter como recurso citar textos bíblicos.